Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é galera, é o seguinte, muita gente estava pedindo um canal de contato direto comigo, uma forma de trocar aquela ideia comigo quando fosse necessário. Então eu pensei em várias formas, pensei em grupo do Telegram, pensei em grupo do WhatsApp, mas realmente vi ali que não seria legal, não daria certo, porque toda vez que criamos um grupo, acaba ali saindo do controle, então resolvi ali criar um Instagram para que vocês possam entrar em contato comigo. Então é o seguinte, o QR Code aí vai estar na tela, tá? Aponta o teu celular aí, entra nesse Instagram, e vou ali responder todas as suas perguntas que você fizer no direct. Então quer entrar em contato comigo? Quer um canal oficial? Clica aí, né? Coloca aí esse endereço no seu Instagram, né? Está aí embaixo ali, que você vai poder agora ter um contato direto comigo, no que eu puder te ajudar ali, né? No que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, basta que você me envie ali uma mensagem no direct pelo Instagram, tá bom galera? Então, deixo aí para você um forte abraço e bora para o vídeo! Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora ir para mais um dia, mais um domingão, né? Pois é, mais um dia que está indo embora, e mais uma semana repleta de oportunidades, está começando. Então bora lá, vamos perder tempo não. Capitalização de mercado das criptomoedas hoje, 856 bilhões de dólares, uma alta de 0,18%. Nesse momento você vê aí o Bitcoin em cima da resistência ali dos 17 mil dólares, você percebe que o Bitcoin vem aí tentando romper essa resistência e confirmar rompimento, já um bastante tempo ali dentro dos 7 dias, né? Você vê que no dia 30 conseguimos bater 17,194, aí você vê ali que ele tenta novamente ali por volta do dia 1º, 17,180. Bitcoin ali no dia 2 do 12, 17,095. E você vê claramente, né gente, uma resistência que fica ali na zona entre 17 mil dólares e 17.200 dólares. Bora ver se o Bitcoin consegue romper essa resistência, confirmar rompimento para poder trazer valorização, ou se vai aparecer algo essa semana que faça com que essa criptomoeda caia, né? Olha só, gente, Ethereum nesse momento sendo cotado 1.269 dólares, uma baixa de 0,10% nas últimas 24 horas. E você vê aí o BNB, né gente, 290 dólares com a queda de 0,29%, né? Acumulando ali 6,65% de queda nos últimos 7 dias. Você pode perceber aqui, ó, que o gráfico do BNB, ele deu uma despegada, vamos usar essa palavra, criar essa palavra nova, né? Desapegou ali do gráfico do Bitcoin e do Ethereum, mas infelizmente foi negativo, né? Esse desapego ali, né? Que teve em relação ao gráfico do Bitcoin e do Ethereum. Você vê nesse momento ali, o BNB com possibilidade de queda, caso rompa ali, né? Esse suporte que ele tem de 290 dólares, desvalorizando mais. Aí a situação seria um pouco complicada, você poderia ver o BNB caindo aí para 260, 270 dólares, né? E quem sabe voltando aí para os 250. Mas tudo depende das notícias que vão fazer com que esse ano incesse. Serão notícias positivas ou notícias negativas. Mas no meio de tudo isso, né, gente, encontramos oportunidades no mercado. E uma dessas oportunidades que encontro hoje, vejo ali, né? Com uma boa possibilidade de crescimento aí para o longo prazo, seria a Phantom FTN, que hoje está em uma cotação ali de 23 centavos de dólar, uma queda de 2,82%. É a criptomoeda de número 65 ali do mercado de criptomoedas. Capitalização de Phantom hoje está na casa de 608 milhões. Você tem o volume de negociações nas últimas horas aí de 89 milhões de dólares. E Phantom tem aí 3 bilhões e 175 milhões de fornecimento máximo ali, que seria o seu supply, né? Essa é a criptomoeda Phantom. Olha só, gente, Phantom durante aí o seu tempo, né? Se nós observarmos ali o gráfico, Phantom conseguiu, né, sair ali por volta do mês 7, 2021, um de 19 centavos de dólar para bater ali nada mais, nada menos do que 3 dólares e 16 centavos. Depois aí fez uma pequena correção, né? Até o mês 12, onde foi a 1,42 e depois ela volta novamente para a casa dos 3 dólares, caindo ali em desvalorização, unindo com correção junto do Inverno Cripto. Mas olha só, gente, devido ali, né, aos projetos e devido à utilidade que Phantom tem, esse criptoativo pode ser um daqueles criptoativos que tragam a valorização intensa ali no próximo ciclo de alta. Ele pode cair nesse momento, se vocês observarem, sim, ali, né, para a casa dos 19, 18 centavos de dólar. Se você acompanhar lá no fórum, você vai ver, né, que as previsões batem nisso e quando você vem ali, né, verificar o gráfico dela, você consegue também chegar ali nesse posicionamento. Mas olha só, gente, Phantom hoje, né, depois, digamos, ele tem encontrado, né, porto seguros entre 0,18 e 0,20 até 22 centavos de dólar, está nos acenando ali que pode, sim, trazer uma boa valorização no longo prazo, mesmo que o curto prazo ela possa perder valor aí, chegando até 19 centavos de dólar. Olha só, gente, a Phantom é a plataforma ideal para desenvolver soluções globais usando a tecnologia Blockchain. Uma ampla gama de setores, né, como mercados financeiros, saúde, educação e muitos outros, pode se beneficiar, né, podem se beneficiar da infraestrutura exclusiva e pronta para o futuro ali de Phantom. Olha só, gente, você tem ali ela com casos de uso em mercados financeiros, né, você tem ela com casos de uso ali em finanças institucionais, compensação e liquidação, moedas digitais ali de bancos centrais, finanças descentralizadas, tokenização de imóveis e saúde inteligente, além de gestão da cadeia de abastecimento. Então, o que que acontece? Você vê ela aí com diversos parceiros, né, renomados ali, você tem ali ela com o Band Protocol, você tem ali realmente parceiros fortes para a Phantom, né, e isso sim é interessante, porque muitas vezes a pessoa pergunta, mas qual é o caso de uso? Olha só, você vem com um criptoativo, né, que traz para você um ecossistema escalável, um ecossistema ali seguro, um ecossistema ali que ele vai ter estabilidade, escalabilidade, segurança e vai estar trabalhando ali, né, nessa relação entre cadeias. Então, quando você para para o mercado hoje, você tem todos esses pontos positivos, você tem um criptoativo ali que está muito barato, você vê esse criptoativo aqui listado nas maiores corretoras de criptomoedas do mundo, você vê ele aí dentro da Binance, você vê ele dentro da Colcoin, você tem ele aí dentro de corretoras realmente de nome, você vendo tudo isso, colocando no papel, você pode ver que você tem mais pontos positivos do que pontos negativos. Mas lembrando, né, galera, a instabilidade do mercado de criptomoedas está muito grande, então antes dele voltar a subir, né, antes de você pegar e pensar ali no longo prazo, você deve ter ciência de que esse mercado, ele acaba trazendo uma imprevisibilidade e você no curto prazo tem uma pequena desvalorização ali de Phantom. Mas, sim, acredito que esse seja um dos criptoativos que vale a pena se interna na carteira, porque não me surpreenderia se Phantom batesse ali mil por cento de valorização, isso mesmo que você está escutando. Lembrando, né, gente, que o último topo histórico ali de Phantom foi na último topo, na verdade, histórico não, o último topo de Phantom foi ali na casa de 3 dólares, tá, o topo histórico de Phantom foi na casa de 3 dólares com 16 centavos e você viu ali, né, que ela passou um bom tempo ali desde 2018 amargando ali centavinhos, centavinhos, pra depois conseguir trazer uma boa valorização. Mas diante aí de todas essas soluções, diante de todos esses casos de uso e parcerias ali fortes como o Bunch Protocol, com o Valente, você vê ali a NKR, tudo dentro ali, né, de uma parceria junto com a nossa querida Phantom, você pode, sim, talvez ter na sua frente ali um criptoativo que está com preço muito abaixo do que vale. Bora ver o que vai dar, né? Já conhecia essa criptomoeda? Se você conhecia, coloca aí nos comentários. Mas acredito que pro longo prazo um criptoativo aí bem fundamentado pra montar a sua carteira de diversificação seria aí FTN Phantom. Beleza, galera? Gostou do vídeo? Deixe seu like. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva no canal. Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo!